Pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, o Brasil é o quarto país com maior prática de bullying no mundo. Inclusive, a data foi comemorada essa semana. A professora Rita de Cássia comenta na coluna Educação na Cidade de hoje esse tema. Professora, bom dia. A data foi criada para falar sobre esse assunto, para combater essa prática. E o que a gente pergunta para a senhora é qual é a melhor orientação para os profissionais para combater esse tipo de violência no ambiente escolar que deixa uma série de consequências na pessoa. Bom dia, Mário. Bom dia, Renata. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Renata, se eu pudesse resumir em uma palavra, essa palavra seria respeito. Há muitas pessoas, e é muito comum na sociedade, nós ouvirmos negligência em relação a bullying, principalmente dos pais. Muitos pais dizem assim, ah, quando eu vivia na escola, quando eu estava na escola, a gente brincava com os outros, todo mundo se apelidava, e isso não era bullying. É bom a gente entender que quando existe uma posição de igualdade, todo mundo brinca com todo mundo, e aquilo é uma brincadeira, isso não configura a prática de bullying. Prática de bullying acontece quando você pega algo que incomoda muito a pessoa, como por exemplo, ser o menorzinho da turma, como por exemplo, ter uma aparência que tem algo diferenciado, diferenciado, uma cicatriz, uma orelha ou nariz um pouco maior do que da maioria dos colegas. Então, isso, e a ridicularização da pessoa é que provoca a prática de bullying. A prática de bullying, ela não é uma mera zoação, como os nossos adolescentes dizem. A prática de bullying, ela é uma prática de violência porque ela é reiterada. Você perde o seu nome. Muitas vezes, essas agressões, elas vão para as agressões físicas, e o adolescente, isso é mais comum, no final da infância e na pré-adolescência, ele geralmente fica retraído, ele tem medo de contar. E ele tem medo de contar por dois fatores principais. O primeiro fator que chama a atenção é que aquele que pratica bullying ameaça e diz assim, se você contar para alguém, vai ser pior para você, e ele tem medo das consequências. A segunda situação é que muitas vezes os pais, principalmente as mães, tem aquela postura de mãe leoa, sabe? Aquela que vai para cima, vai para a escola, toma providência, faz escândalo, grita com todo mundo e diz assim, esse filho é meu e ninguém toca. Naquele intuito de proteger, ela acaba desprotegendo. E deixando a criança, o adolescente muito mais exposto, porque para os colegas, a mensagem que vai ficar é, está vendo que ele não é capaz ou ela não é capaz sequer de tomar conta de si mesmo? O que vai fazer com que aumente ainda mais esse sentimento de insegurança, de abandono? Então se faz necessário fazer uma educação para o bullying, na escola e em casa. Em casa é muito interessante assistir filmes comuns, séries em que se possa tocar no assunto, para se criar um ambiente de confiança, em que a criança ou o adolescente saiba que os pais tomarão providência, mas essa providência não será uma providência de exposição. E na escola, para que os educadores, os professores, a direção da escola, a supervisão da escola, consiga estabelecer um vínculo com os alunos, de forma a ter confiança para que práticas de bullying sejam denunciadas e rapidamente contornadas. Porque só assim nós vamos evitar uma violência que deixa graves traumas psicológicos que vão reverberar na vida adulta. Então bullying não é brincadeira, bullying é prática de violência, não é zoação, bullying de fato dói, machuca, incomoda, ridiculariza as pessoas. E a gente lembra, né Mário, que brincadeira só é brincadeira quando o outro acha graça. A partir do momento que incomoda e muitas vezes esse tipo de covardia, mas meu Deus, uma criança pratica uma coisa tão cruel, mas isso é espelho do que se vive dentro de casa também, né? É muito fruto, né Renata, de uma sociedade que o respeito, ele é largamente abandonado. Onde a gente tem muita dificuldade de estabelecer esses limites entre aquilo que eu digo e a desimportância em relação àquilo que o outro sente. Porque as pessoas, elas estão vivendo assim meio que sem filtros. E tem mais, é muito importante chamar atenção para o bullying virtual. Porque não necessariamente ele é presencial, mas muitas vezes são as postagens das redes sociais que são ridicularizadas e aquela pessoa passa por um processo de demérito e cancelamento. As redes sociais têm um problema muito sério, que é que ela desperta os valentões da vida. Pessoas que na vida presencial, na vida cotidiana, não têm coragem, né? De desrespeitar o outro, de ser agressivo, nas redes sociais parece que esse filtro acaba. E as pessoas dizem coisas absurdas umas às outras, que também ferem, machucam e tem um contexto de violência. O que eu ouço muito quando a gente sempre toca no assunto bullying, algumas pessoas, elas dizem, ah, mas quando eu, na minha época, não tinha esse negócio de bullying, não. A gente aguentava tudo, não sei o quê. E nem por isso ficamos traumatizados. Mas eu acho que não é bem assim. Vai fazer uma terapia pra tu ver se tu não é cheio de gatilho? Eu acho que é esse o ponto, Renata. A história de que a gente não ficou traumatizado, que ninguém ficou traumatizado, coloca o discurso da normalidade no lugar comum. E não é bem assim. E se quando você era criança ninguém discutia bullying e hoje discute, que coisa boa, avançamos, né? O mundo, ele é um mundo que avança. A perspectiva de discussão de direitos, de discussão sobre violência, avança. A gente não pode achar... Teve uma época na história da humanidade em que os judeus eram mortos em concentração e nem por isso isso é uma conduta normal. Então, esse tipo de discurso, ele é um discurso que procura desmerecer o problema. E é um problema real. É um problema que gera dor e sofrimento. É um problema que gera dano. E que não dá pra gente empurrar pra debaixo do tapete e dizer que isso não existe porque não aconteceu comigo. Se não aconteceu com você, que maravilha pra você. Mas acontece com muita gente. E muita gente sofre com bullying. Muita gente tem depressão, ansiedade, síndrome do pânico provocada por bullying. Então, é importante que a gente saiba que essas sequelas, elas não vão apenas ficar durante o período da adolescência. Reiterando isso, isso perdura pela vida toda em uma posição de insegurança, sentimentos de inferioridade. Então, é muito importante que a gente saiba estabelecer a fronteira entre aquilo que é brincadeira e brincadeira é bom pra todo mundo e aquilo que, de fato, é ridicularização e violência. Pois é. E outra coisa, as pessoas tomam a necessidade de opinar. Se você não... Você, claro, pode... Olha, eu não passei por isso. Bota isso no teu discurso. Olha, eu não passei por isso. Eu acho que é assim. Mas se você... Eu estou apto a ouvir você que passou por esse tipo de coisa e não desmerecer. Porque é isso que acontece hoje em dia. As pessoas querem opinar sobre tudo. Sobre racismo, sobre preconceito, sobre bullying. Enfim, uma série de temas que hoje são debatidos na sociedade. Às vezes você não passou por aquilo. Você desmerece, como a professora bem falou. E não está aberto a ouvir. Ouvir quem já teve esse tipo negativo de experiência. Eu acho que hoje o fato de ouvir e dialogar e refletir faz toda a diferença. Além do mais, Renata. Hoje você tem algo que não acontecia no passado. Que é uma quantidade muito grande de informações circulando. E de fácil acesso. Então, se você não sabe sobre determinado tema, se instrua. Procure saber para poder opinar. Para que a sua opinião não seja uma opinião solta. Vazia. Sem embasamento. Então, é muito importante que quando eu não saiba sobre determinada temática. Porque eu não passei por ela. E é muito bom que eu não tenha passado. Eu procure verificar quais são as dores. Os transtornos que ela causa. Porque não é porque eu não vivenciei a situação. Que essa situação é uma situação menor. Eu acho que é muito importante a gente destacar isso. É muito importante destacar isso. E não existe desculpa para você dizer assim. Ah, eu não vou me incomodar com isso. A gente tem que se incomodar, gente. Uma sociedade respeitosa. É uma sociedade equilibrada. Em que as pessoas vivem bem. Em que a gente tem muito menos problemas. E esses problemas vão reverberar. Não é apenas no interior do indivíduo, não, Mário e Renata. Muitas vezes é na segurança pública. É aquela pessoa que, por exemplo, é o atirador. Que entra na escola e que faz ali, né? Uma desgraça provocando dor e sofrimento. As pessoas. É aquele chefe cruel, perverso. Que persegue os seus subordinados. Porque tem aquilo mal resolvido em relação ao seu passado. Ou seja, a gente está falando de experiências que vão do âmbito público ao âmbito privado. A esse âmbito muito mais subjetivo. E todas elas são decorrentes da prática de bullying. Então, a prática de bullying é uma coisa muito séria. E que tem que ser discutida na sociedade. Porque a gente tem que acabar com esse tipo de conduta. Sabendo, deixando muito claro. Que ela não é boa. Ela não é normal. E ela não é saudável. Tá bem. Tá certo, professora. Obrigado mais uma vez. Um excelente Páscoa para a senhora. Para o professor Romão, já da família. E a gente se encontra mais uma vez na semana que vem. Muito obrigada, Mário e Renato. Ouvinte da Rádio Cidade. Boa Páscoa para todos. Professora, aproveitando que a senhora falou sobre um episódio que as mães leoas fazem muito. Que quando ficam sabendo de algo, vão tirar a satisfação. Ou com o vizinho, ou na escola. O próprio Raí, nosso filho mais novo, me chamou para assistir um filme na semana passada. Chamado Rede, Crescer é uma Fera. O filme é muito bom. Se a senhora tiver aí o tempo livre, assista. É uma animação. E uma das cenas é justamente essa. A criança passa por um tipo de situação. E a mãe vai resolver. Não ouve nem o que a filha tem a dizer. E aí ela fica mais constrangida ainda. Mas o filme é muito divertido. E uma super lição. Fica aí a dica. Muito obrigada, Renato, pela indicação. E o interessante é que partiu dele. Ou seja, veja como isso está próximo da realidade dos nossos filhos. Quando nós estamos dispostos a ouvir e compartilhar. Exatamente. Um cheiro, professora. Até semana que vem, se Deus quiser. Obrigada. Tchau, tchau. Vamos passar aqui.